Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é a utilização do prontuário eletrônico simplificado para registro dos atendimentos realizados nos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAES, e nos Centros de Referência Especializada da Assistência Social, os CREAS. Nossos convidados desse primeiro bloco são Valéria Gonelli, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Luiz Otávio Farias, coordenador-geral de Vigilância Socio-Assistencial, também da Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Luiz. Bom, secretária, nos últimos dois anos, o MDS tem orientado os municípios para que utilizem o prontuário SUAS, ainda na sua versão papel, não é? Como um instrumento técnico para planejamento e registro do acompanhamento familiar nos CRAES e nos CREAS. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre a importância do prontuário SUAS. Como a utilização desse instrumento pode auxiliar o trabalho do profissional e também como ele contribui para a qualidade do serviço prestado aos usuários da política de assistência. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos que nos assistem, gestores, profissionais, assistentes sociais, psicólogos, que inclusive operam com esse prontuário. Eu acho que falar da importância do prontuário resgata um pouco a nossa história no atendimento. Eu acho que o prontuário, ele representa o registro, ou seja, a memória do atendimento prestado àquela família, àquele usuário. Assim, já tínhamos, eu acho que para instituirmos esse prontuário, nós trabalhamos numa longa trajetória. Nós fizemos um trabalho de levantamento, de pesquisa, para chegarmos nesse modelo de prontuário, na perspectiva de que a gente construísse um padrão nacional de registro, para que a gente, inclusive, pudesse construir essas medições, no sentido do acompanhamento mesmo das famílias que são atendidas nas unidades, nos serviços prestados pelas unidades do CRAS e do CREAS. Isso, começamos em 2010, na verdade, nós fizemos a primeira, vamos dizer assim, a primeira pactuação na CIT sobre essa instituição do prontuário e fomos trabalhando nessa direção da oferta. Ofertamos, primeiramente, o prontuário, esse prontuário em papel, por meio eletrônico, para os municípios. Depois, começamos, ofertamos ele impresso para todos os municípios do Brasil. E estamos, com ele, nós conseguimos, inclusive, trabalhar uma ferramenta que nos permite saber, por exemplo, o atendimento prestado, pelo menos quantitativo, nesse momento, prestado pelas unidades em todo o Brasil. Então, acho que assim, o prontuário, ele tem um significado no sentido de construir a memória do atendimento, a importância, o respeito ao atendimento, né, dessa família, ele fica guardado na unidade. Então, se o profissional, se tem alteração de profissional naquela unidade, você fica com a memória do atendimento à família, lá naquela unidade, né, naquele território. Se, porventura, hoje ainda o prontuário está vinculado à unidade, mas se, porventura, a família muda para uma outra localidade dentro da cidade, quer dizer, existe essa possibilidade da referência desse prontuário. Então, para a... existe uma coisa de respeito ao usuário, nesse sentido, de você ter uma memória do atendimento, uma questão dos profissionais, da alteração de profissionais e você ter esse registro, não começar de novo o atendimento. E, por parte, vamos dizer assim, da política, a gente ter a possibilidade de verificar os encaminhamentos, né, ou seja, as tratativas, né, as mediações construídas pelos profissionais, juntamente com aquela família, no sentido de ver as tratativas e poder acompanhar ao longo do tempo essas tratativas daquela família naquele território, né. E também, e isso é o papel um pouco da vigilância, né, que a vigilância sócio-assistencial, ela faz esse resgate, ou seja, ela utiliza, por exemplo, desses atendimentos, ou seja, da evolução desse processo da família, exatamente para que a gente possa estar referenciando essa família, referenciando o atendimento e aprimorando o serviço. Bom, você falou em atendimento e também em acompanhamento. Vamos falar um pouco mais da diferença entre atendimento e acompanhamento, em que situações o prontuário é indispensável? O prontuário, ele é indispensável para uma... a definição um pouco de atendimento e acompanhamento, pelo menos que a gente tem debatido. Atendimento, ele é... é um atendimento meio geral, quer dizer, muitos atendimentos não requer a abertura de um prontuário, né, acompanhamento requer uma abertura de um prontuário, né. Atendimento, às vezes, a família vai uma vez tirar uma dúvida, conversar... ela... conversar sobre algo, né, na unidade, no serviço e isso não gera um acompanhamento, não existe a necessidade de que essa família entre num processo mais... 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 mais constante, né, de acompanhamento sócio-familiar. Então, essa é um pouco a definição. O prontuário, ele é fundamental, é um pouco esse... o acordado, né, o pactuado, é que ele seja utilizado para o acompanhamento das famílias. Luiz Otávio, e que avaliação o MDS faz desses dois anos aí do prontuário suas? Que retorno vocês têm tido dos municípios e dos profissionais que utilizam o prontuário? Bom, bom dia, Lúcia, bom dia, secretária Valéria, bom dia a todos que nos assistem. Estes dois anos, pouco mais de dois anos, do processo de implantação do prontuário, né, como Valéria mencionou, antes da gente iniciar essa implantação, foi feito todo um trabalho também de pesquisa, um levantamento realmente junto aos profissionais, né, foram visitadas diversas unidades para a gente, de fato, compreender cada vez melhor o processo de trabalho dentro das unidades, os instrumentos que já vinham sendo utilizados nestas unidades e a partir daí, então, com a colaboração dos profissionais, dos gestores, das universidades, chegamos a este modelo, né, só para lembrar a todos, né, o nosso modelinho do prontuário suas, na sua versão em papel, né, que muitos já devem estar acostumados. Bom, nesse, ao longo desses dois anos, né, que nós iniciamos propriamente a implantação, nós também temos acompanhado este processo, então, uma das iniciativas que nós fizemos foi de realizar uma pesquisa, um estudo durante este processo, visitando também algumas unidades que estavam utilizando o instrumental, conversando com os profissionais, porque é diferente de outros registros de informação que às vezes o profissional faz e que tem que informar nos sistemas, né, o prontuário, ele é, eu sempre digo, que ele é um registro de informações que o profissional faz para ele e para a família que está sendo acompanhada, né, então o objetivo aqui não é fazer um registro porque tem que informar para a prefeitura ou porque tem que informar para o ministério, né, é de fato algo que apoia a sua prática profissional, né, e apoia o registro dessa relação que ele estabelece com o usuário. É claro que, como tudo que é novo, a implantação requer uma capacitação dos profissionais, requer, do ponto de vista dos gestores municipais, uma proatividade realmente de conduzir esta implantação no âmbito do município, não basta a gente imaginar que cada profissional isoladamente vai ter a iniciativa de passar a utilizar o prontuário suas. também não dá para a gente imaginar que dentro de uma unidade você tem diversos profissionais, né, mas, fundamentalmente, os assistentes sociais e psicólogos, imagina, um usa, o outro não usa, não pode ser assim, né, tem que ser de fato um processo conduzido no âmbito do município, no âmbito das unidades, para que todos os profissionais utilizem. Então, o que nós estamos observados, tanto do ponto de vista das dificuldades, como do ponto de vista dos avanços, né, é claro que o saldo é bastante positivo, isso nos anima bastante, mas também temos que ser francos e reconhecer que nem tudo são flores, existem dificuldades, né. Uma das grandes dificuldades é que, como Valéria mencionou também, ele é um instrumental pensado para apoiar o processo de acompanhamento familiar. Então, muitas vezes, os profissionais alegam ter alguma dificuldade de utilização do instrumental e, quando a gente vai compreender melhor a razão dessa dificuldade, a razão dessa dificuldade é, muitas vezes, porque o processo de trabalho dentro daquela unidade, ele, de fato, não está organizado da maneira como deveria estar. Então, ainda é relativamente frequente que algumas unidades, principalmente de CRAES, também de CRAES, mas de CRAES menos, principalmente as de CRAES, que elas trabalhem muito na perspectiva do atendimento pontual, mas que não estejam realizando, de fato, este acompanhamento sistemático das famílias mais vulneráveis. Então, de alguma maneira, o instrumental, ele acaba explicitando essa situação e, às vezes, gera um desconforto. Só que, o que a gente tem dito também é que este desconforto, ele tem que levar a uma reflexão do processo de trabalho e, a partir daí, ser um elemento que possibilita a mudança do próprio processo de trabalho. Então, do ponto de vista das dificuldades, eu acho que este é um elemento. E a própria questão, como eu mencionei também, de que o gestor municipal, o secretário municipal de assistência, tome para si a condução desse processo, que não fique uma coisa solta. Então, agora, do ponto de vista do retorno que nós temos tido também dos profissionais, é muito gratificante, nós temos tido um retorno muito positivo, tanto de gestores municipais, quanto de profissionais, assistentes sociais e psicólogos, que dizem, olha, eu trabalho há muitos anos já nesta área e a gente sentia falta de um instrumento como esse, que a gente pudesse organizar, de fato, os nossos registros, que a gente pudesse fazer isso de uma maneira padronizada entre os diversos profissionais da unidade, entre as diversas unidades. É importante lembrar que o prontuário, ele é um instrumento de uso da equipe de referência, particularmente dos assistentes sociais e psicólogos, então, ele também é um instrumento que consolida o registro das ações feitas pelos diversos profissionais. Então, isso também faz com que a própria interação dos profissionais no processo de acompanhamento seja melhor registrada. Bom, além do registro, ajuda no próprio processo de trabalho, como você falou. Valéria, e que ações de capacitação e para orientar os trabalhadores na utilização do prontuário SUS, o MDS tem feito? Então, ao longo desses dois anos, acho que nós fizemos teleconferência aqui, nós já viemos tratar desse assunto nesse espaço, fizemos várias rodadas de conversas em estados e fizemos, eu acho que uma ação maior que nós concretizamos nesse processo, agora, neste ano, eu acho que no primeiro e agora no segundo semestre, foi um processo de capacitação para multiplicadores, de formação de multiplicadores. Nós fizemos seis rodadas, seis semanas de capacitação, onde nós trabalhamos e capacitamos 420 profissionais, dos estados e de municípios, nessa perspectiva que agora os estados localizem esses profissionais e que foram qualificados aqui e se transformem eles em multiplicadores nos estados, para os demais municípios. Então, agora é um pouco essa lógica da gente acompanhar, monitorar esse processo de multiplicação nos estados. O Luiz e a equipe da vigilância, a equipe do DG Suas também, acompanhou e construiu todo esse processo de capacitação bastante interessante que nós fizemos agora, este ano, nessa perspectiva e já também na perspectiva da utilização dessa passagem do prontuário de papel para o prontuário eletrônico, que é um pouco essa nova etapa que nós vamos estar trabalhando. Queria, assim, acho que reforçar bastante a fala do Luiz no sentido da importância do prontuário do ponto de vista de uma ferramenta técnica profissional, que é fundamental ter os registros do como a gente... Isso é um respeito à família que a gente está atendendo, o respeito ao usuário, a gente tratar com ele, registrar essas tratativas e ser do conhecimento do usuário essas tratativas. Então, isso é uma... Em muitos lugares que eu trabalhei na vida, a gente tinha prontuário, eu sempre lidei com isso, mas em alguns lugares esses registros acabam não sendo muito feitos. Ou seja, o prontuário e toda essa intenção e toda essa construção é uma construção de que a gente tem um padrão nacional de dados da política e um padrão nacional do atendimento dessa política, com o mesmo respeito ao usuário em todas as unidades do país. Luiz, eu gostaria que você explicasse melhor duas coisas. A primeira é a relação entre o prontuário eletrônico simplificado e o registro mensal de atendimento. E a outra é entre o prontuário eletrônico simplificado e o prontuário em papel. O prontuário eletrônico, ele substitui o prontuário em papel? Bom, vamos lá. Por partes, né? Muita coisa. Bom, primeiro, esta relação do prontuário eletrônico simplificado e o registro mensal de atendimentos. O registro mensal de atendimentos também foi uma iniciativa que nós implementamos, de certa maneira, recentemente. Também tivemos aqui em outros momentos, em teleconferência, falando sobre ele. O que é esse registro mensal de atendimento, Lúcia? A partir de 2012, na verdade, finalzinho de 2011, mas para valer, de fato, a partir de janeiro de 2012, nós começamos a capturar informações de todos os CRAs e todos os CRAs do país acerca do volume de atendimentos, então, quantas famílias eram atendidas por mês, quantas famílias eram acompanhadas, um pouco também do perfil destas famílias e destes atendimentos. Então, por exemplo, no CREAS, não apenas quantas famílias estavam sendo acompanhadas, mas qual era o tipo de situação de violência e violação de direito que estava sendo atendido naquela unidade. Então, isso, hoje, é muito importante para a política de assistência, se isso nos permite, de fato, ter uma visão em âmbito nacional, não apenas do volume, mas também do perfil dos atendimentos. E já naquela época em que nós implantamos o registro mensal de atendimento, nós falávamos que tinha o formulário 1, que era esse formulário que tem as quantidades de atendimento e que teria um formulário 2, onde a gente passaria a identificar quais famílias estariam sendo acompanhadas. É claro, saber quantas é importante e já é um avanço, mas a gente sempre teve a clareza de que a gente precisava saber quais eram essas famílias. Então, nós, na época, fizemos o que a gente chamava do formulário 2 do RMA. As pessoas que estão me ouvindo pelo Brasil, certamente, muitas vão lembrar deste nome, o formulário 2 do RMA, que era onde a unidade anotava ali o nome da família, o NIS ou o CPF, para começar a ter um controle de quais eram estas famílias. Bom, o registro agora do prontuário eletrônico simplificado, ele vai, então, cumprir o papel, de forma eletrônica, ele vai cumprir o papel daquele formulário 2 do registro mensal de atendimento. Ele vai nos permitir saber quais famílias, de fato, estão sendo acompanhadas por cada unidade. Durante quanto tempo cada uma dessas famílias está sendo acompanhada? Então, a gente vai dar um salto do ponto de vista da qualidade de informações. Bom, esta é a relação entre registro mensal de atendimento e o prontuário eletrônico simplificado. Agora, a relação entre o prontuário eletrônico simplificado e o prontuário em papel. Bom, também, desde o início, quando nós colocamos o bloco na rua, vamos dizer assim, e lançamos o prontuário em papel, no dia seguinte, as pessoas já perguntavam, mas vai ter um prontuário eletrônico? Afinal de contas, nós estamos já no século XXI, tudo está sendo informatizado. E a gente dizia, olha, teremos, mas vamos caminhando passo a passo. E aí, por várias razões. Eu sempre faço questão de dizer também que desenvolver um sistema eletrônico, um sistema de informação, talvez seja a parte mais fácil. Agora, este sistema, ele, primeira coisa, ele requer que lá na ponta, nas nossas unidades, de fato, haja uma estrutura adequada para isto. Então, não dá para imaginar um prontuário eletrônico com unidades que não tem computador ou que não tem acesso à internet, ou, às vezes, até tem o acesso à internet e tem o computador, mas você tem um computador para oito profissionais. Então, primeiro, existe essa necessidade que tenhamos uma melhoria nos aspectos de informatização das nossas unidades. Além disso, nós temos o aspecto do ser humano que utiliza esse sistema. Hoje, ainda que a gente tenha uma geração mais nova, que já está muito habituada ao computador, a tudo isso, mas habituar os profissionais a fazerem um atendimento e utilizarem, ao mesmo tempo, um computador, um sistema online, não é uma tarefa fácil. Também, nós já estávamos trazendo uma inovação bastante grande ao definir determinados conteúdos que deveriam conter no prontuário. Então, a gente falou, vamos por partes. Então, o prontuário no papel ainda vai poder ser utilizado por um bom tempo? Sim, o prontuário em papel, ele será ainda utilizado. Por isso, nós estamos trabalhando a versão eletrônica, explicitamente dizendo, é o prontuário eletrônico simplificado. Então, o prontuário eletrônico simplificado, ele nos permite colocar no sistema quais são as famílias que estão sendo acompanhadas, em que data ela foi atendida, qual foi o encaminhamento que foi realizado. Mas o prontuário em papel, ele tem um conjunto muito maior de informações, informações de caráter mais qualitativo sobre o acompanhamento realizado com essas famílias. Bom, no próximo bloco, a gente explica como é que os municípios vão poder obter o prontuário no papel, se o MDS oferece recursos para que os prontuários possam ser imprimidos e tudo. Só para encerrar o bloco brevemente, Valéria, eu gostaria de saber o seguinte. A partir do prontuário eletrônico, vai ser possível saber exatamente quais são as famílias atendidas e qual a importância disso para a política de assistência social? Essa é a nossa expectativa, Lúcia. Que a gente tenha conhecimento e que a gente possa, inclusive, trabalhar com outros cadastros existentes para que a gente possa fazer essa focalização mais concreta das famílias mais dependentes do acompanhamento, dos serviços, principalmente as em extrema pobreza. Acho que essa é a nossa grande intenção de ter essas informações, quais são as famílias, agora ter localizadas as famílias para que a gente, de fato, possa fazer algo mais preciso com essas famílias que estão em acompanhamento e nas condições dessas famílias. Acho que é importante para a política, para o cofinanciamento, ou seja, para todo o nosso sistema único de assistência social. Neste segundo bloco, teremos a participação de Caio Nakashima, diretor de gestão da informação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS. Ele já está chegando. E Luiz Otávio Farias, coordenador geral de vigilância socioassistencial da Secretaria Nacional de Assistência Social, continua com a gente. Bom, Luiz Otávio, o prontuário eletrônico simplificado já está disponível para ser utilizado pelos municípios? Como é que ele pode ser acessado? Quem deve utilizá-lo? Então, o prontuário eletrônico simplificado já está disponível. Ele pode ser acessado hoje pela mesma página que a gente acessa o registro mensal de atendimento. Então, o profissional que hoje já tem acesso ao registro mensal de atendimento, ele também tem acesso ao prontuário eletrônico simplificado. Nós vínhamos com uma versão, de certa maneira, num período de teste, então ele já estava em funcionamento na prática há quase um ano, mas nós não estávamos divulgando, mesmo para poder fazer uma avaliação inicial. Agora, Lúcia, eu queria só lembrar aquele ponto do bloco anterior, que a gente vai ter ainda durante algum tempo o prontuário no papel convivendo com esse registro eletrônico, que ele é bem mais simplificado. E como é que os municípios podem obter esse prontuário no papel? Então, nós fizemos uma primeira tiragem e enviamos para os municípios, mas são 5.500 municípios, são muitos atendimentos, então a gente não tem enviado novos lotes de prontuário e temos orientado aos municípios que façam a impressão. Então, esta impressão, o município pode utilizar recursos que são transferidos pelo MDS, então temos os recursos do IGD SUAS, temos os recursos do piso básico fixo e do piso fixo de média complexidade, que são os recursos que vão para financiamento de CRAs e de CREAS também, e os municípios podem utilizar esse recurso para fazer a impressão. O arquivo para impressão está disponível na página do Ministério, qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco, que a gente orienta. Bom dia, Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Caio, o MDS já possui vários sistemas eletrônicos e em muitos deles já existem informações sobre as pessoas e as famílias, não é mesmo? O prontuário eletrônico simplificado, ele possui alguma integração com esses outros sistemas? E quais as informações sobre a família, o técnico do CRAs ou do CREAS, já poderão visualizar quando acessarem o prontuário eletrônico? Pois bem, o prontuário é um sistema integrado, nasceu como um sistema integrado, mas o primeiro sistema que o prontuário se integra é o CARD SUAS, ou seja, para o usuário entrar no... para ser registrado, quer dizer, precisa ser registrado no CRAs e no CREAS que esteja no CARD SUAS. Segundo, o usuário tem que constar no cadastro único para poder ser registrado no prontuário. Uma vez que registrado no prontuário, uma vez no prontuário, dá para fazer várias consultas, como a consulta se alguém da família pertence, ou a família pertence ao programa Bolsa Família, qual o valor que a família percebe no Bolsa Família, dá para fazer uma consulta nas condicionalidades da educação, nas condicionalidades da saúde da família. Saindo um pouquinho do programa Bolsa Família, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no cadastro novo prontuário é possível fazer uma consulta a quem participa do serviço de convivência do CARD SUAS. Isso por enquanto. No futuro, pode ser, a gente vai incluir mais e mais integrações, na medida que vai evoluindo o sistema. E você poderia explicar de forma mais detalhada essa relação entre o cadastro único dos programas sociais e o prontuário eletrônico? Pois bem, a primeira versão desse prontuário, para entrar, para o usuário se registrar no prontuário, tem que estar no cadastro único. Então, o técnico da assistência social busca lá a informação no cadastro único. Uma vez que essa informação é achada, depois de garimpada, achada, o cadastro do cadastro único é migrado para o prontuário. Informações da família, informação da composição familiar, das condições da habitação, do trabalho, da educação, automaticamente incorpora o prontuário. Essa informação não é uma informação online junto com a caixa econômica. Essa informação chega ao MDS, depois de mais ou menos 30 dias, faz a carga para disponibilizar para o técnico da assistência social. Lembramos também que lá é uma oportunidade para verificar se o cadastro está atualizado ou não. E essa atualização, quer dizer, uma vez que está desatualizado, encaminha-se para a atualização do cadastro único. Luiz Otávio, o Caio acabou de mencionar informações, um conjunto de informações que os técnicos dos CRAs e dos CRES poderão utilizar, acessar, utilizando o prontuário. Mas eu gostaria que você nos dissesse mais, assim, o que esses profissionais devem registrar ao fazer o atendimento ou o acompanhamento das famílias. Bom, então, o prontuário eletrônico, o Caio me ensinou, ele, de cara, ele já oferta para o profissional várias informações sobre aquela família. E o que esse profissional, então, vai registrar? Nesse primeiro momento, são coisas bastante simples, até porque há toda uma preocupação também de informações sigilosas, informações sobre a vida privada das famílias, que não devem, neste momento, constar nesse prontuário eletrônico. O que vai ser registrado? São, basicamente, quatro informações. A primeira delas é a forma de acesso, ou seja, como este usuário chegou na unidade. Ele chegou por meio de um encaminhamento do Poder Judiciário, por um encaminhamento da saúde, por uma ação de buscativa, ou foi uma demanda espontânea. Então, isso, na primeira vez que você vai atender e iniciar o acompanhamento, você registra. Você registrará os tipos de atendimento. Tipos de atendimento, quer dizer, se foi um atendimento individualizado, se foi um atendimento coletivo, se foi um atendimento para concessão de benefício eventual. Isto com um simples clique. Ele não tem que escrever, ele tem apenas que fazer um clique. Também, em relação a encaminhamentos. Então, se ele fez o encaminhamento de um determinado membro da família, vamos imaginar, para um programa de qualificação profissional. Ele consegue selecionar qual foi o membro e apontar o tipo de encaminhamento. São, basicamente, estas informações. E, é claro, nas situações de acompanhamento sistemático, a data de início desse acompanhamento, seja no PAIF, seja no PAEF, ou seja no Serviço de Medidas Socioeducativas. E vai ser possível abrir um prontuário eletrônico para famílias que não estejam no Cadastro Único dos Programas Sociais? Como é que o MDS está tratando disso? É, como o Caio mencionou, neste momento ainda não será possível. Eu sei que o Caio tem trabalhado já para que a gente incorpore o cadastro do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E, futuramente, nós teremos, sim, que encontrar alguma maneira de que possa ser feito, ainda que de maneira provisória, até que seja feito o cadastramento, a abertura desse prontuário eletrônico. Porque, principalmente nos CREAS, é bastante frequente que chegue para atendimento uma família que ainda não está no Cadastro Único. E, ainda que seja cadastrada lá no CadÚnico, como o Caio também mencionou, há um intervalo de tempo aí que dá aproximadamente 60 dias. Então, a gente está trabalhando, sim, para buscar uma solução para que seja possível abrir um prontuário para todas as famílias. Mas, hoje, nós ainda estamos lidando com a base do Cadastro Único, mas são 86 milhões de pessoas nesta base, Lúcia. Então, já é muita gente. Agora, Caio, se o município já estivesse pensando, já estiver pensando em desenvolver ou comprar um sistema eletrônico semelhante ao prontuário eletrônico, qual seria a sua recomendação? Nesse sentido, você acha que ainda vale a pena o município comprar um sistema? Ou seria melhor ele adotar o sistema já desenvolvido pelo MDS? Eu acho muito complicado o MDS dizer o que o município deve fazer na compra ou não. Mas, posso dizer que o prontuário é desenvolvido pelo MDS, é um prontuário integrado, é um prontuário nacional. Uma das vantagens é você registrar um beneficiário, um usuário no prontuário, numa cidade, por exemplo, no norte do Brasil, e esse prontuário acompanhar o usuário para onde o usuário for. Se o usuário for atendido aqui em Brasília, esse prontuário também aparece. Essa integração, não sei, é só um prontuário nacional que é possível fazer. Por outro lado, o prontuário nosso não vai atender todas as necessidades de todos os municípios. Eu brinco sempre, comprar um sistema, uma roupa numa loja de departamento, vai atender a maioria das pessoas, não atender todas as pessoas. Assim como o nosso prontuário vai atender a maioria das questões, e vai tentar atender as outras à medida que forem aparecendo. Luiz Otávio, eu gostaria que você nos dissesse quais as perspectivas de evolução e desenvolvimento do prontuário eletrônico a curto, médio e longo prazo. Bom, neste primeiro momento, então, nós temos já estes registros básicos que eu mencionei, que basicamente é data em que foi atendido, tipo de atendimento e encaminhamento. Mas nós, no curto prazo, já faremos algumas incorporações. Inclusive, da semana passada para essa, quem já estiver utilizando o prontuário eletrônico vai perceber que nós já tivemos algumas mudanças. A parte de registro do atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, nós já colocamos lá, então ele já consegue, no prontuário eletrônico, identificar quais são esses meninos, quando foi iniciado esse acompanhamento e quando será concluído. E isto é fundamental porque, por exemplo, você vai nos permitir fazer o cruzamento com dados do Censo da Educação, para saber se esses meninos, esses adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, se de fato estão na escola. Então, toda essa importância. Faremos, a médio prazo, a incorporação do registro de concessão de benefícios eventuais e o registro também da avaliação do processo de acompanhamento. O que demorará um pouco mais é justamente a incorporação daqueles elementos do prontuário, que são elementos que requerem maior sigilo, porque são questões, de fato, relativas à vida privada das famílias. Que, obviamente, o assistente social, o psicólogo que está atendendo, está acompanhando essa família, pela natureza do seu trabalho, ele tem conhecimento e, de alguma maneira, ele precisa fazer anotações sobre isto. Só que estas anotações são anotações de caráter sigiloso. Então, para que a gente possa incorporar isso num prontuário eletrônico, é necessário ainda um desenvolvimento maior, que tenha perfis de acesso diferenciado, que haja toda uma segurança, inclusive para a guarda destas informações. Mas o nosso objetivo é caminhar em direção a uma informatização total do prontuário. Mas aí, de fato, é um objetivo mais demorado. Ainda teremos alguns anos pela frente até chegarmos a isso. Antes de encerrarmos esse bloco, eu gostaria que vocês reforçassem algumas questões aí para os telespectadores. Lembro que o nosso prontuário, esse prontuário em produção agora, já existe uma versão para ser utilizado em tablets e celulares para que profissionais dos SUAS que não têm acesso à internet no local ou façam uma visita, durante a visita possam fazer a consulta ao cadastro único e todas aquelas informações que está integrada e, além disso, fazer o seu registro longe do CRAS e CREAS. Quer dizer, é mais uma vantagem que já está pronto nesse prontuário hoje disponível. Tem um elemento também importante. Quando nós lançamos o prontuário em meio físico, as pessoas perceberam, olha, tem muitas informações que tem no prontuário e que também tem no cadastro único. Mas eram necessárias, você imagina, para um assistente social acompanhar uma família, é claro que ele tem que saber a composição dessa família, as características da moradia dessa família, a educação, o nível de educação das pessoas. Então, é um conjunto de informações necessário para que ele possa conhecer a família. E essas informações já existem no cadastro único. Então, ficava aquilo, poxa, mas a gente vai perguntar isso duas vezes para a mesma família, né? E a gente sempre dizia, não, isso já a gente tem que consultar lá no cadastro único. Com o prontuário eletrônico simplificado... Então, mesmo para a utilização do prontuário físico, que requer essas informações, você vai lá, coloca o nome da pessoa no prontuário eletrônico e ele traz para você essas informações. Com isso, você aperta um botãozinho e ele imprime para você em PDF, né? Já as folhinhas com todas essas informações do endereço, da composição familiar, das condições de moradia, das condições de educação. E aí ele pode, pega isso e anexa lá no prontuário físico da família. E o que você considera os principais desafios? Olha, eu trabalho na perspectiva de que, a partir dessa teleconferência, a gente consiga, de fato, disseminar a utilização do prontuário eletrônico, utilizar este finalzinho, este mês, mês e meio que nós temos, para que as pessoas acessem, conheçam, comecem a testar e que, a partir de janeiro, a gente utilize para valer. E o grande desafio, eu acho que é fazer com que os profissionais, lá na ponta, de fato, tenham acesso, ou seja, tenham senhas. Então, é fundamental que o gestor municipal descentralize as senhas para que esses profissionais possam ter acesso ao sistema. Eu acho que esse é o grande desafio ainda. Neste terceiro bloco, contamos com a presença de Caroline Ayres, coordenadora geral de regulação do SUAS, e de Camila Sato, coordenadora substituta da Rede SUAS, ambas da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Camila, a utilização do prontuário eletrônico simplificado, ele vai requerer uma senha, né, de acesso da Rede SUAS. Eu gostaria que você explicasse quem pode ter essa senha e como obtê-la. Tá. Com a política de senhas, que foi instituída através da Portaria 17, de dezembro de 2010, que é a política de senhas do Sistema de Informação e Autorização, que é o SA, foi descentralizada a vinculação e o acesso, né? Então, os gestores nos municípios, nas secretarias de assistência dos municípios e dos estados, é que inicialmente possuem o acesso, né? Que a gente fala que é o administrador titular e o administrador adjunto. Então, esses dois já possuem acesso ao sistema, RMA, e cabe a eles analisar dentro da sua coordenação, dentro da gestão, né, do prontuário, quais são os técnicos da equipe de referência que podem ter o acesso ao sistema. O cadastro é feito no sistema SAA, então, inicialmente, se esse técnico não possui acesso algum, ele é feito no sistema SAA e é neste sistema que eles vinculam o perfil ao RMA. Atualmente, a gente trabalha com dois perfis de acesso para o prontuário eletrônico, que é o perfil cadissuas.município para os municípios e o cadissuas.estado para o estado. E a gente já tem também o perfil específico para o RMA, que é rma.município ou rma.estado. Então, são esses perfis de acesso que atualmente liberam para os técnicos e para os gestores o acesso e as atividades que devem ser feitas no prontuário eletrônico. Bom, você falou aí de dois perfis de senha, né, para se ter acesso ao prontuário eletrônico. Qual a diferença entre esses dois perfis e qual o mais adequado para cada tipo de profissional? Existe uma diferença entre os dois perfis, que é o cadissuas.município, ele permite acesso, além do prontuário eletrônico, ao sistema de cadastro nacional do SUAS, que é o cadissuas.estado, já o RMA, ele foi feito apenas para acesso ao prontuário eletrônico. A orientação do Ministério é que os técnicos, os gestores, na verdade, e os coordenadores possam ter esse Cade Suas Ponto Município, pois as atividades que eles têm dentro da sua gestão, muitas vezes, têm essa necessidade de entrar no Cade Suas para fazer alguma atualização, alguma verificação de dados. Então, a orientação é para os gestores e coordenadores ter o Cade Suas Ponto Município e para os técnicos das equipes de referência é ter o RMA Ponto Município, porque aí ele vai acessar apenas ao prontuário e fazer as atividades específicas das atribuições que ele tem em relação ao prontuário. Então, ele não mexe no sistema Cade Suas. A principal diferença é essa. Bom, Carolina, nós vimos aí ao longo dessa teleconferência que o prontuário eletrônico simplificado, ele possui um conjunto de informações bem menor daquelas existentes no prontuário, no papel, né, as informações das famílias. Existe alguma diferença entre esses dois instrumentos no que se refere às questões de sigilo e confidencialidade das informações? Sim. Tanto que nesse primeiro momento, o prontuário eletrônico, ele tem sido chamado de simplificado. Porque bem como o Luiz Otávio colocou, o detalhamento da informação referente ao diagnóstico durante o acompanhamento familiar, nesse primeiro momento, ele não consta no prontuário eletrônico, né. É importante frisar que ambos os prontuários, tanto o físico quanto o eletrônico, eles têm acesso restrito. O prontuário eletrônico, como a Camila Sato colocou, ele tem o acesso restrito aos operadores da política de assistência social, né. Acesso por senhas pessoais intransferíveis e observando a política de senhas da rede SUAS. Bom, a evolução do prontuário eletrônico simplificado, ele vai fazendo um futuro muito próximo, que as informações relativas à vida privada das pessoas, elas sejam inseridas nesse sistema eletrônico, né, isso? E que implicações isso vai ter para os profissionais e para as instituições, né, responsáveis pela coleta e guarda dessas informações? Bom, os profissionais, eles possuem códigos de ética, né, que tratam desse sigilo da informação. Então, o mesmo sigilo que é aplicado ao prontuário físico, ele será aplicado ao prontuário eletrônico e, para as instituições, a guarda da informação e o cuidado com ela será maior, na verdade. Hoje em dia, como eu disse, ambos têm o acesso restrito aos operadores da política de assistência social. Implementando a evolução do prontuário eletrônico para informações pessoais, o acesso a esse tipo de informação, do diagnóstico do acompanhamento familiar, deverá ser restrito aos profissionais que lidam com acompanhamento familiar, ao advogado, ao psicólogo, ao assistente social. Bom, Camila, a Caroline falou em ética, né, quais os compromissos éticos assumidos pelas pessoas que possuem a senha aos sistemas, aí, de acesso aos sistemas da rede suas? Há algum documento em que elas se comprometam com o sigilo das informações? Sim, qualquer gestor, coordenador, terno, qualquer pessoa que for acessar os sistemas da rede suas, ao fazer a validação da senha que a gente diz, né, ele, no final, tem que aceitar um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade tem várias cláusulas, né, uma das que a gente sempre pede, frisa, é que não passe a sua senha para nenhuma outra pessoa. Como a Caroline falou, a senha é pessoal intransferível. A gente adotou essa política de senhas justamente onde o acesso é feito pelo CPF da pessoa e fica registrado um log de quem acessou e quais as ações que as pessoas efetuaram dentro dos sistemas. Então, se você fornece a sua senha para uma outra pessoa e ela acaba fazendo alguma ação indevida no sistema, de alteração, de exclusão de dados ou inserção de informações indevidas, quem responde é aquele CPF, né, que logou no sistema e ficou registrado. Por isso que a gente implementou a política de senhas para que o gestor possa, o gestor e o seu adjunto, né, que é o titular e o adjunto do sistema, possam cadastrar os técnicos e vincular a eles os perfis de acesso aos sistemas. Então, nesse termo de responsabilidade, diz sobre a segurança da informação, sobre a não disponibilização da sua senha de acesso a terceiros. A gente menciona também um fato que às vezes pode ser, assim, boba, as pessoas não se atentam muito, mas você está lá logado no sistema, fazendo alguma atividade e se ausenta da sua mesa de trabalho por algum motivo e deixa o sistema logado. Qualquer outra pessoa pode entrar, sentar lá no seu computador e fazer alguma alteração, né, mexer no sistema, porque você não saiu do sistema. Então, sempre que se ausentar da sua mesa de trabalho, clica no sair de qualquer sistema, né, que você vai fazendo, bloqueia o seu computador. São medidas de segurança que a gente gosta de falar e estão no termo de responsabilidade, para que as pessoas prestem mais atenção, né, na responsabilidade que você está assumindo. Afinal de contas, quando você vai fazer esse aceite, você lê o termo de responsabilidade. Lá está falando tudo que você pode fazer ou não. E a pessoa que fizer, tiver algum ato indevido no sistema, pode responder criminalmente, né, perante a isso, essa informação que foi feita indevida. Muitas vezes, quando a gente vai acessar um sistema, a gente pula essa parte, né, de fazer essa leitura do termo completo ali de responsabilidade. Isso é importante, então, realmente, as pessoas lerem cada item, né, Camila? É importante, principalmente, como a gente tem, são perfis diferentes, então, tem o perfil de titular da gestão e do titular do conselho, por exemplo. Acontece em muitos casos de uma pessoa estar cadastrada em um ou no outro e não ler o termo do que está aceitando ser no sistema. Então, se você é da gestão, presta atenção se o que está constando lá, porque além das cláusulas que vêm no termo, vêm os dados do seu gestor, do prefeito, os dados do município, de quem você indicou como adjunto do sistema. Então, é importante você verificar se todos os dados estão corretos. O adjunto, quando for aceitar o termo também, verifica se realmente foi aquela pessoa quem o indicou para ser o adjunto. E o usuário também tem que verificar todos esses dados para saber o porquê que ele está entrando no sistema, quais são as responsabilidades dele dentro dos sistemas que ele está entrando. É muito importante eles lerem esse termo de responsabilidade. Bom, Caroline, a Camila falou aí nesse termo de responsabilidade. O MDS fará mais alguma normatização referente aos cuidados éticos, né, com a guarda, com a coleta, com a utilização dessas informações sigilosas do prontuário? Sim. O MDS, ele trabalha numa regulamentação que vá tratar desses perfis diferenciados aos técnicos que terão acesso às informações de diagnóstico do acompanhamento familiar. Bem como também o acesso aos sistemas da vigilância sócio-assistencial. Sobretudo é importante lembrar que hoje a lei de acesso à informação, ela já classifica como de acesso restrito as informações referentes à intimidade das pessoas, da família, da vida privada. Sendo assim, além disso também o código de ética profissional dos técnicos também já contempla esse sigilo profissional. Inclusive tendo procedimentos de guarda e de armazenamento desse material. Bom, antes de encerrar esse bloco, vamos reforçar aí para os nossos telespectadores algumas recomendações. Camila. Eu gostaria de reforçar aqui, mais uma vez, o Luiz já falou no bloco anterior também, com a política de senhas, com a descentralização do acesso, os gestores, os secretários municipais e os adjuntos deverão cadastrar os técnicos de referência no sistema de autenticação e autorização e lá vincular o perfil para eles para acesso específico ao prontuário eletrônico, que é o perfil rma.município. Deixar apenas o Cade Suas para os gestores e os coordenadores, isso é muito importante. Eles não devem fornecer a senha deles a ninguém, e sim fazer o cadastro dos técnicos no sistema. Acho que esse é um ponto que a gente gosta de frisar e a gente precisa frisar isso, para os gestores não terem medo de fazer o cadastro. É muito mais seguro para eles cadastrar uma pessoa e essa pessoa entrar com o seu login do que ele dá a senha de acesso para ele aos terceiros. Obrigada, Camila. Carolina, sua recomendação. É importante lembrar que, apesar do prontuário eletrônico ser simplificado, as informações que constam nele são de acesso restrito. Tanto que tem todo esse cuidado com as senhas de acesso, como a Camila colocou. Então é importante que essas observações sejam, essas recomendações sejam observadas, com cuidado das senhas. Este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. As dúvidas serão respondidas por Luiz Otávio Farias, da Secretaria Nacional de Assistência Social, e por Caio Nakashima, da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Bom, a primeira pergunta é de Carolina Gomes, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela pergunta se a pessoa atendida não tiver NIS, como faz para inserir no sistema? Hoje, a pessoa não pode inserir no sistema, por enquanto. Peço para, como que é o nome? Carolina. Carolina, ter um pouquinho de paciência para inserir no sistema, mas pode inserir no prontuário em papel. Fazer hoje esse prontuário em papel, que em breve vai poder colocar a pessoa que não tem o NIS no sistema. É questão de ter essa política de cadastro de pessoas, algo que eu não tinha comentado, que não é muito inteligente replicar cadastros. Quer dizer, então, a ideia nossa é sempre integrar com outros sistemas ou criar um sistema único de pessoas da ciência social. Como esse debate está ocorrendo ainda, assim que acabar o debate, a gente insere o conjunto de pessoas que não estão no cadastro único e não estão no BPC no nosso prontuário. Posso garantir que o sistema está pronto para isso. É só uma questão de definição política de como atacar esse problema. Como não gerar um outro problema de um cadastro em paralelo de pessoas que são atendidas pelo sistema único de ciência social. A Marta Salles, de São Luís do Maranhão, ela pergunta, a pessoa atendida já possui NIS, porém, quando busca no sistema, diz que o número não existe. Bom, eu peço para a nossa usuária entrar em contato com o Fale Conosco e nos mande o NIS, as condições que ela está usando o sistema, para verificar qual o problema. O sistema é feito por pessoas, tem problemas, tem falhas e a gente está pronto para atender, consertar, atender os usuários em melhorias e consertar as falhas. Pode ser uma grande falha. Lúcia, e para essas colegas também de São Luís? São Luís do Maranhão. É orientá-la a fazer a busca pelo nome, porque o que acontece? Quando a gente vai lançar uma informação no prontuário eletrônico, hoje tem duas maneiras de a gente pesquisar essa pessoa para abrir esse prontuário eletrônico. Uma delas é colocando o número do NIS. Então, é também bastante comum que as pessoas não saibam o número do seu NIS, ou que às vezes se enganem ao dizer qual é o número desse NIS. E aí, se você coloca um número que, às vezes a pessoa tem NIS, mas disse um algarismo errado e vai dar como um número inválido, não vai localizar. Mas a outra maneira de você localizar a pessoa é pelo nome, que é a maneira talvez mais fácil até. Porque, é claro, do ponto de vista do sistema, ele consome menos memória do sistema, tudo isso, quando você busca pelo NIS. Mas você pode buscar pelo nome, bota o nome da pessoa, sobrenome, ainda, assim, você bota lá Maria de Fátima, por exemplo, vai ter várias Marias de Fátima, mas ele vai buscar todas elas e vai trazer para você o nome, o sobrenome e a data de nascimento. Porque também pode ocorrer de você ter duas pessoas com o mesmo nome no mesmo município. Então, ele também traz a data de nascimento. Então, você pode selecionar a pessoa pelo nome, conferindo pela data de nascimento, mesmo que não tenha o NIS. Então, isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Em relação também à primeira pergunta da nossa colega de Niterói, eu acho que o Caio já fez uma pontuação muito importante, que é, bom, o fato dela não poder, hoje, fazer o prontuário eletrônico dessa pessoa, não quer dizer que ela não deva fazer o prontuário físico. Então, primeira coisa, essa pessoa terá o seu prontuário físico. E ela deve buscar fazer o cadastramento dessa pessoa no Cade Único. Porque, uma vez inserida no Cade Único, ela, dentro de um determinado intervalo, o Caio mencionou, aí vai de 30 a 60 dias, essa pessoa aparece no sistema. É claro que nós compreendemos que, em muitas situações, principalmente nos CREAs, que lidam com situações de violência, de violação de direito, não tem como você fazer cadastramento das pessoas num primeiro atendimento. Essa, certamente, não é a prioridade para uma pessoa que chega ali, que sofreu uma violência. Mas, ao longo, no segundo, no terceiro atendimento, você já criou um vínculo com o usuário e te permite. Então, olha, vamos fazer o cadastro único? Porque isso é o ideal também, que a gente tenha todas as pessoas entrando pelo cadastro único e que a gente possa, então, identificá-las no prontuário eletrônico, com o número de NIS e tudo isso. Bom, pergunta de Agnello, do Piauí. Existem técnicos que atuam em dois municípios. Ele pode possuir senha de acesso para os dois municípios? Agnello, grande abraço. Agnello sempre faz bastante contato com a gente. É, esta é uma questão delicada. Normalmente, o que ocorre é, se um técnico, ele está, ele já possui senha de acesso a um município, ele não conseguirá ter a senha em outro município. Bom, isto, idealmente, nós gostaríamos que os profissionais trabalhassem apenas em um município, apenas em uma unidade, até porque o próprio horário de funcionamento das unidades, se a gente for cumprir, de fato, o que é a orientação, você não conseguiria ter um profissional trabalhando em mais de um município. Mas isso realmente ocorre. Nessas situações, hoje, pelo menos, nós não temos como fazer que ele tenha senha em dois municípios. Ele terá que optar por ter a senha apenas de um dos municípios. Sim, pode. Agnello, também um abraço. Faz tempo que a gente não conversa, mas ele sempre nos tem conversado no passado. E, complementando a fala do Luiz, que quando se busca pelo NIS do beneficiário, e se o beneficiário existe no cadastro único, a busca não se restringe ao município de onde está sendo feita a consulta. Quer dizer, o beneficiário pode estar em qualquer município do Brasil, que aparecem os dados do cadastro único através do NIS. O nome, não. O nome é restrito ao município, a busca pelo nome. Mas a busca pelo NIS é uma busca nacional. Quer dizer, o prontuário pode ser aberto para qualquer usuário cadastro único do Brasil inteiro. Fernando, do Ceará, pergunta, como faço para ter acesso às informações que eu já inseri no sistema? No sistema existem vários relatórios. O Luiz sempre comenta que faltam relatórios, quer dizer, a gente está desenvolvendo todo dia um relatório novo, mas no sistema tem relatórios para buscar por atendimento, por encaminhamento e por beneficiário também. Quer dizer, o Luiz comentou que no prontuário gera-se um PDF, e nesse PDF gera-se os dados do cadastro único e os dados do prontuário também. Pode ser que não apareça sempre, porque está acontecendo algumas instabilidades, mas esse é temporário. Entre no Fale Conosco e relate caso haja problemas. Mas no próprio sistema tem relatórios para obter todos os dados digitados. Roseli, de Saquarema, Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, hoje há um perfil socioeconômico para inclusão no Cade Único, até três salários mínimos. Como fica a inclusão daquelas famílias acompanhadas pelo CREAS, que possuem renda familiar superior? Na verdade, não há nenhum impedimento de que qualquer brasileiro tenha seus dados inseridos no Cade Único. Inclusive, outros programas que utilizam o Cade Único também, que têm corte de renda superior. Exemplo mais conhecido, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida exige que a pessoa esteja cadastrada no Cade Único. Então, não há qualquer tipo de impedimento. O que ocorre é que o MDS, ele faz algumas estimativas por município, assim, da quantidade, digamos, da quantidade mínima de cadastros que a gente imagina para aquele município. E aí, para isso, nós utilizamos isso que a gente chama do perfil Cade Único. Então, esse perfil Cade Único, que são famílias com percato até meio salário, ou renda total de até três salários, ele nos baliza para saber se um determinado município está com pouco cadastramento ou não. Mas não há nenhum impedimento de que seja feito cadastro de pessoas acima dessa renda. Joelma, de São Francisco do Conde, Bahia, pergunta como é possível efetivar esse formulário eletrônico, uma vez que o mesmo deve ser acessado e preenchido pela equipe de referência, sigilo. E a aquisição para equipamentos, computadores, notebooks, ainda não está regulamentado pelo PBF-CRAIS e PFMC-CREAS. É muita sigla. É a nossa sopa de letrinhas, né? Na verdade, ela estava se referindo que hoje nós não podemos comprar equipamentos com recurso do piso básico fixo e o piso de transição de... Perdão, e o piso fixo de média complexidade, que financiam o CRAIS e o CREAS. De fato, equipamentos, atualmente a gente ainda não pode comprar com esses pisos, podemos comprar com recursos do IGD e, obviamente, a gente trabalha numa perspectiva de cofinanciamento. Então, o município deve buscar... Bom, se eu consigo ter despesas de custeio com esse recurso do MDS, então, vamos tentar priorizar os recursos do município para o gasto com capital, que, no caso, é esse, de equipamentos e tudo mais. Eu acho que tinha um outro ponto dentro da pergunta dela que me fugiu. Uma vez que o mesmo deve ser acessado e preenchido pela equipe de referência. Sigilo. Ela fala a questão do sigilo. É claro que nós devemos, mais adiante, quando tivermos uma versão mais... com informações mais sensíveis do prontuário, ter maior número de computadores dentro das unidades e, preferencialmente, um computador para cada profissional, então, assistente social, psicólogo, até para evitar pontos como o que a Camila colocou, né? Mas, eu queria destacar que as informações que nós estamos trabalhando no prontuário eletrônico simplificado, elas não são informações que firam a questão do sigilo, porque nós não estamos trabalhando nesse prontuário simplificado qualquer informação sobre a vida privada das pessoas. É claro, essas informações, como a Camila também mencionou, elas são de acesso restrito aos operadores da política. Não são informações de domínio público. Mas, entre os operadores da política, não há qualquer problema que qualquer técnico da equipe de referência saiba a data em que uma família foi atendida, se esse atendimento foi individual ou coletivo, se ela foi encaminhada para o Pronatec. Não há caráter sigiloso destas informações, embora sejam informações de acesso restrito aos técnicos da política de assistência. Cláudio, de Porto Alegre, ele pergunta, assim como os RMA, gostaríamos de saber se o prontuário eletrônico simplificado possui ou possuirá a característica de interoperabilidade? Sempre digo sim e não. Hoje não tem. Hoje a gente não consegue ainda fazer exportação e importação dos dados de forma interoperável, como o Cláudio comenta. Mas, como ele sendo um usuário do nosso sistema, sabe que a gente sempre primou pela transparência e interoperabilidade. Mais breve possível, assim que estabilizar o sistema, vai ser possível sim fazer a interoperabilidade através daqueles arquivos XML que o RMA2 permite. Só lembrando, fazendo aqui uma observação, no RMA2, apesar de ser interoperável, poder exportar e importar arquivos XML, são poucos municípios que ainda utilizam. Então, eu conclamo os municípios no RMA, no Registro Mensal de Atendimento, usarem também essa possibilidade de, ao invés de ficar digitando todo mês lá o formulário, criar um arquivo XML e fazer o upload do arquivo, usar essa tal da interoperabilidade. Lívia Santos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pergunta, eu já utilizo o prontuário impresso, é preciso preencher o formulário eletrônico simplificado? Sim, é bastante desejável que ela preenche. Como eu mencionei, é muito simples. São três cliques que a pessoa fará para registrar um atendimento. E, ao fazer isso, qual a vantagem também de utilizar o prontuário eletrônico? Porque não é apenas que ela vai fazer este registro. Ela, ao utilizar o prontuário eletrônico, ela vai ter acesso a um conjunto de informações que nós já temos sobre aquela família. Então, eu acho que é muito vantajoso para o profissional, porque ele passa a ver o que já existe daquela família no Cade Único, no SISC. Então, essas informações são fundamentais para ele. Além disso, quando ele registra esse atendimento lá no sistema, essa informação passa a ser compartilhada entre as várias unidades. Então, por exemplo, se uma família estava acompanhada num CREAS, ela registrou lá no sistema, se daqui a seis meses, daqui a um ano, essa família vier a ser acompanhada por um CREAS, vai estar lá no histórico desta família que ela foi acompanhada pelo CREAS. Se ela muda de município, então, também, o sistema permite esse registro do histórico e da trajetória de acesso da família aos serviços de assistência. Angélica, de Água Fria, Goiás, pergunta, já temos vários prontuários físicos preenchidos, porém, alguns acompanhamentos já foram encerrados. É preciso lançar no sistema esses que foram encerrados? Sim. Quer dizer, sim e não. Deixa eu entender também um pouco a pergunta dela. Falar igual o Caio agora. Sim e não. Se ela já tinha lançado no sistema quando iniciou, ela deverá, sim, agora, lançar o desligamento. Agora, é muito comum que as pessoas tenham aquela dúvida. Tá, mas eu já tenho vários acompanhamentos para trás e parte deles, inclusive, já encerrou. Eu tenho que fazer tudo aquilo para trás? Eu digo que não. Principalmente aqueles que já encerraram. Você não tem que fazer, até porque, do ponto de vista prático, a gente sabe que isso pode dificultar até a utilização do prontuário eletrônico. Então, a minha recomendação é comecem a testar, peguem este final de ano agora para utilizar, iniciar, ir se ambientando. E aí, a partir de janeiro de 2015, aí vamos, sim, assumir o compromisso de que toda a família que for atendida, que entrar em acompanhamento, nós passaremos a, daquele momento para frente, fazer o registro no sistema. Uma pergunta que você me fez, se vale a pena comprar ou desenvolver um sistema, e vou fazendo gancho com essa pergunta também. Acho que é importante destacar que o sistema está disponível, não se paga nada, está de graça, e dá para testar. Então, se não gostar, antes de partir para a compra, sugiro, manda lá um e-mail, uma comunicação dizendo por que não gostou, quem tenta melhorar, e é mais uma opção para o gestor municipal, gestor estadual, de que querem ou não desenvolver ou comprar. Quer dizer, acho duro no mercado se você não tem escolha. Tendo escolha, acho que é a melhor coisa que tem. Ou seja, ele pode dizer, não vou comprar, ou não se deve usar esse sistema do MDS por esses motivos, ou não se deve comprar porque o sistema do MDS atende por esses motivos também, por outros motivos. Mas, e antes de desistir da compra do MDS, por favor, manda um e-mail para nós, manda um comunicado dizendo por que não quer, que a gente tenta melhorar para tentar convencê-la a usar o sistema do MDS. Outra pergunta de Agnello, do Piauí. Qual o prazo estimado para os técnicos registrarem os casos no sistema? Todo mês? Bom, no caso do prontuário eletrônico simplificado, a gente imagina que o ideal seria que isso fosse feito quase que em tempo real. Então, pelo menos que no final de cada dia, se não for mesmo ali em vários momentos ao longo do dia, porque para fazer em vários momentos ao longo do dia, requer que você tenha diversos computadores dentro da unidade. Então, o técnico que faz o atendimento tem facilidade em ter acesso ao computador. Se ele tem acesso a isso, a cada atendimento que ele faz, ele pode ir lá e colocar já no sistema que ele vai gastar, como eu mencionei, ele vai gastar 30 segundos, 40 segundos para isso. É muito rápido. Caso ele não tenha essa facilidade, ele pode fazer no final do dia. Eu diria que, na pior das hipóteses, tentar fazer um lançamento por semana, onde ele faria algumas anotações e no final da semana não deixar acumular, porque agora a gente está falando de atendimento que ele é nominal. Então, se você deixa acumular, fica difícil de fazer esse registro. Bom, é... Aproveitando, então, uma vez que ele faça o registro diário, se possível, né, desses atendimentos, também facilita o preenchimento do registro mensal. Ah, Caio, não está pronto o relatório. Quer dizer, é questão de demanda. À medida que a demanda for aumentando e o registro for acontecendo diariamente, porque no final de cada mês a gente pode gerar um relatório de forma automática para tentar ajudar o preenchimento do relatório mensal. Então, está certo que nem todos os campos do relatório mensal estão no individual, mas muitos campos do mensal a gente consegue tirar do individual. Quer dizer, evita um trabalho. Não precisa ter dois trabalhos, preenchimento individual e o mensal, né? Quer dizer, sempre. A gente consegue facilitar esse trabalho do registro mensal através do preenchimento do registro individual. Caio, no início do programa, o Luiz fez um balanço, né? Uma avaliação desses dois anos de implantação do prontuário. Você falou aí das pessoas darem retorno para vocês no Fale Conosco para que o sistema seja aprimorado, né? Sim. Qual o balanço, do ponto de vista operacional, qual o balanço que você faz desses dois anos de implantação e quais são os próximos passos para a evolução? Vamos falar em alguns números. Tem, até sexta-feira, tinham 1.600 municípios que estavam participando do registro individual, em torno de 3 mil equipamentos, sendo em torno de 2.600 CRAS, 2.600 CRAS, 400 CRAS que colocaram, usaram o sistema. E em termos de registro, são quase 200 mil registros de entrada no prontuário. Eu acho isso, por um sistema que estava em teste, estava em, entre aspas, escondido, um número muito bom. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que tivemos falhas, principalmente por não estar disponível, ou estar não disponível o sistema, pois estamos no processo de migração do nosso data center. Até acabar a migração, vai acontecer algumas estabilidades. Eu peço a compreensão de todos, como sempre tem nos ajudado, mas assim que a migração completar, acreditamos que vai ficar mais estável o sistema. Então, o uso, acho que foi bastante grande, e as falhas, são as falhas nossas de infraestrutura que ainda estamos em processo de melhorias. Bom, o nosso tempo está chegando ao final, eu vou dar um ou dois minutos para cada um para as considerações finais de vocês. Luiz, por favor. Bom, primeiro, queria agradecer a todos que estão nos assistindo, dizer que a gente conta muito, com a contribuição das pessoas. Eu acho que isso que o Caio coloca, olha, você utilizou o sistema, deu um problema, ou tem algo que falta, entre em contato conosco. Eu acho que todo o nosso esforço é no sentido de construir instrumentos, ferramentas que possam auxiliar os profissionais, que possam auxiliar os municípios. E conclamar a todas a aceitar esse desafio de a partir de janeiro de 2015, utilizarmos maciçamente o prontuário eletrônico conjuntamente com o nosso prontuário físico. Muito obrigada. Caio, um minuto aí para essa palavra final. Eu também agradeço a oportunidade de poder mostrar esse trabalho. É um trabalho de, apesar de dois anos estar funcionando, mas são vários anos de acúmulo do MDS, de como funciona a assistência social. e lembro que informação é uma coisa que quanto mais se divide, mais cresce. Então, quanto mais conseguir dividir informação, usar informação, mais a informação tem valor e vai crescer. E prontuário é mais uma das ferramentas para podermos dividir informação, podermos crescer. E, de novo, se tiver problema, entre em contato conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas ainda pelo 0800 707 2003. Um bom dia para você. O Ministério do Desenvolvimento